Oi e aí galera de boa então pessoal são bem-vindos a mais vídeo rapaziada temos aí a liga especial certo essa liga especial dessa vez é a de pré-ban tá tivemos novos buffs em mobs nesse balance patch e hoje eu vou trazer para vocês aí uma em cinco batalha usando o Fígaro é rapaziada o Fígaro que foi bupado agora também ela é meio que um bomber tá provavelmente tem chance de ele acertar a bomba mas vamos ver aí como o Fígaro se sai na prática tranquilo eu sou o baldeiro e bem-vindos a mais um vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal sejam muito bem-vindos como eu falei para vocês vamos fazer aqui algumas batalhas testando o Fígaro Fígaro aí que tomou um buff nesse último balance patch onde ele tem a chance de deixar bom o problema com essa chance em si é apenas 25% tá mas vamos ver aí se realmente pode ser efetivo a gente começar aproveita já deu seu like se inscreve não foi inscrito deixei nos comentários também o que você achou do balance patch dos bancos na prática se você já testou algum mob e também lembrando aí que o link do mundo sempre abaixo para você que tá cansado de detonar seu celular com esse W e tem um computador aí que não sei nem o computador tão bom um roda perfeitamente tá rapaziada então a sempre aí abaixo e vamos lá primeira batalha aqui que a gente pode tirar eu vou tirar o mundo errado tá rapaziada porque a forma que eu jogo eu vou derralhe meio que que atrapalha o o cara lá também parece que joga de forma parecida né ele também tirou vou derralhe provavelmente ele vai vir aí com com esse o onça e coisa e tal né mas vamos lá ver se a gente consegue lidar com o jovem piruleta tá o Fígaro em si tá dessa forma tá fazendo eu coloquei ele de Swift e a precisão poderia ser um pouco melhor mas eu coloquei um pouco de precisão aqui no artefato e ele tem agora 25% de ter uma chance de tacar uma bomba também ele já pegou ali o rapazão é certo vou mostrar até os móveis aqui para vocês verem enquanto a gente vai ficando não só o Fígaro certo temos aqui o more e temos aqui a marcha Beleza então vamos lá o cara vai vim de conteúdo também já pegou lá um bom bem mesmo mas ok vamos lá e vai puxar agora meu jovem é um ok eu vou puxar aqui o chão e pung tá aqui recém tirado nem com isso tá ainda tá rapaziada então tá aí o filho que eu já mostrei para vocês e por último aí o chão e pungi tá não tá full skill ainda tá faltando aí três de Vilmon mas a gente vai colocando aí conforme for pegando os de Vilmon certo a tem uma líder speed também só tem um só tem uma por enquanto mas além dele speed dele é um pouco maior né mas vamos lá ok eu consigo lidar com isso aí em seara o problema é o quão rápido tá essa bolinha se essa bolinha tiver e essa bolinha tiver de 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 suíça coisa e tal pode dar errado né eu vou puxar aqui um tábulo cara também recém tirado aí tá rapaziada temos dois líderes pedido contábil vou tirar o líder speed maior dele certo tá muito dessa forma eu queria que ele tivesse com 175 de speed mas infelizmente faltou Runa para isso certo ele tirou lá o Maurizão Ok Ok a a speed dele tá bem alta né então a questão mesmo é se o bolinha vai estar de suíça se ele tiver de suíça e realmente pode dar pode azedar aqui as coisas fica dozão passou Ok bolinha princípio tá assim de suíça mas conseguimos lá o estartar o ele devemos aí um e cara aqui aqui agora hein temos aí um uma paradinha dele né um lenço isso foi silêncio foi bom ouca esse proc também foi muito bom tentar reduzir a barra da seara né se reduzir a GG em Ok a não sei se eu uso a terceira não vou usar a segunda né só a segunda mesmo consegui ai não matei a seara cara nossa isso foi muito ruim foi muito muito ruim Ok conseguiu colocar a bomba isso foi péssimo mas eu coloquei slow tanto na nossa proxão também serinha tanto nela quanto nela né faz com que eu acho que o tablo jogue antes vamos bater aqui Ok tentar aplicar uma bomba aqui não teve bomba vocês puderam ver que eu usei ai puxou minha barra hum vocês puderam ver que eu usei a complicou isso aqui hein a segunda skill dele não ative não toquei bomba em nenhum mob né então aí foi bem bem ruim também isso né tá vai irritar o tablo não tem matado ali foi foi bem bem ruim também vai Ok ativou a bativa dele que não deixou ele tomar o dano e a ou bateu aqui não fez nada vou só primeiros que eu aqui né vamos aqui a segunda para dar mais dano vai Ok deu mais dano ele tá de Nemez maravilha não puxou barra show de bola a agora sim eu vou usar a terceira tá então temos aí a terceira matou tá bomba não tripou mas não teve bomba tentar um death break aqui bloqueio de cura vai ainda pode sim a sei que esse cara me vença mas é um pouco mais difícil pensei que ele ia puxar a bichinha mas procurou né esses próprios que é muito doído cara talvez ela me escola está rapaziada talvez ela ela consiga me solar o que bateu aqui ou eu acerto uma bomba nela coisa e tal não temos um slow pelo menos vai então vocês veem que ele vai ficar com ele aí eu ficaria mais tranquilo mais tranquilo mas eu vou imaginar que ele ia puxar essa pra eu devaneio curou o speed nela né vou tentar acertar um um death break aqui nela acertei o death break só não acertei nenhum crítico né um slow um stun coisa e tal nenhum nem outro ele tem precisão até alta né ok aí já fico meio assim de de ser solado por essa bichinha tá uma bomba coisa e tal não temos um slow pelo menos vai então você vê que 25 por cento cara é um pouco baixo vai se fosse lá o tablosão trabalhando se fosse lá uns 50 40 mas 25 por cento sei não hein então tá aí rapaziada vencemos a primeira um figaro certo ele não foi lá tão decisivo né tempo estreito e coisa e tal mas não teve nenhuma bombinha vamos ver aí agora se ele faz mais alguma coisa na segunda batalha então tá aí segunda batalha pegamos o mesmo indivíduo tá a eu acho que eu dessa vez eu consegui o starting eu vou tirar cara eu nem sei se eu tira esse robôzinho vai eu vou mas eu acho que eu não vou tirar o robôzinho não né ou eu tiro o robôzinho não vou tirar a Shizuka vai vamos tirar a Shizuka dessa vez peguei o starter ele tirou o verde ok imaginei que ele vai tirar o verde novamente dessa vez eu vou colocar o oliver de líder né nessa vez eu pego o oliver o oliver tá aí dessa forma tá com espírito até boa e dessa vez a gente vai de oliver oliverzão show de bola e talvez ele venha com com o robôzinho novamente não agora puxou morizão e muita brincadeira não tá eu vou puxar dessa forma aqui o tablo vai vir como a minha outra líder espírito né me fecha ali em já que eu não tenho outra líder para isso eu vou puxar aqui ela e aqui tá dessa forma tá justamente para para tentar ganhar mesmo na speed dele a intenção é vencer na speed e eu poderia puxar até outro mob de água é isso de repente ele a ou até mesmo um leo leo aqui não né é ele pode ser viável vai eu não sei se uma junna aqui vai a boa também vamos por quem vamos pensando vai o ruim vai ser lidar com esse robô né lidar com esse robô vai ser mais ruim mas também ele não tem cura do lado dele também não tem um cura do meu lado na opção tá dessa forma aí tá pessoal tá desse modelo aí eu também não tenho cura do meu lado mas tem um uma opção né que pode dar um dano muito grande e ele acabar não tancando esse dano mas ok vamos lá stripper o pior que eu só tenho um stripper né é essa daqui eu acho que pode complicar aí as coisas para mim tá pensando em fazer isso mas eu não sei se é a melhor escolha né se ele porque se ele tira aqui pode complicar muito eu vou deixar o robôzinho passar não é muito viável não não tira ele vai não deixar o pistão passar ok vamos sim eu tenho uma chance de vencer tá por causa da bárbara e do e do psama mas vai ser difícil eu vou ser esportado apesar da bárbara ter 211 e despedir aí eu tenho uma líder maior o 11 ele tem a base bem maior do que a bárbara né então é meio que inevitável vai vir aqui ó ok vai vir ele pra 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 tô no óleo é o que não faz muita diferença né né eu acho que isso na hora não é tão preocupante não porque porque ele vai tentar matar o homem mesmo obviamente ele vai usar a três logo de cara porque se ele usar dois eu corto e se eu cortar pode ser ruim para ele né usou logo a três mesmo ok ah eu vou dar lá aqui se o rapazinho ali para cá seria agora hein isso meu garoto é que eu faço três ou dois e aí eu vou usar dois vai mais cestãozão e puxa aqui agora ou top a esse próprio foi muito ruim meu deus cara a intenção é tirar ela do cavalinho né tirar ela do cavalinho é importante mas matar aqui também é importante e vou puxar aqui show e a nice e e agora vamos matar logo aqui né mata logo o dala aqui não sei cara não vamos vamos dala aqui vai tem que derrubar ela do cavalinho senão vai dar ruim para o psama ok não derrubou show de bola mas deu slow né hum esses lou aí esses lou aí eu tenho que tirar ela desse 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 cavalinho ok não pegou show de bola derruba nice tá agora eu vou dar um porradão nele e nele aqui ela aqui eu não vou vou deixar para lá né eu vou dar um tentar dar um porradão nele para matar ele também com o psama na volta vai ok aí sim o plano é realmente ela e dá um fim nele porque eu acho que o psama mata esse aqui provavelmente mate ela também e vai dar uma desgastada nos outros ali a passiva do rapazão lá ela não ativa tá rapaziada do do mori no retorno do psama e esse próprio foi muito ruim eu acho que ela tem a 2 e a 3 agora tem a 3 não tem tem nossa eu acho que ele me venceu nesse próprio aí hein esse próprio foi péssimo tá ok ok vou tentar aqui um instante meu que ai cara mas você tá roubando muito velho muito 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 e agora vou matar aqui o rinque ela tá deslou a não não tá mais ok 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 um proquezinho filha mais um mais um filho não filha não filho ah sei lá que me xinguei isso ai calma não e ai tem a tem a três né vai puxar a barra e coisitão não não puxou então tá aí rapaziada pegamos já o bimba mais uma vitória dessa vez o figaro não passou mas tivemos aí a o tablozão e também foi recém tirado tá na última sombrada que tivemos vamos ver agora como a gente sai contra o terceiro oponente né mas assim mesmo que se bem que os primeiros dois foi mesmo né então vamos lá então tá aí rapaziada pegamos já o terceiro oponente eu vou continuar tirando o verde aqui tá porque o verde o verde realmente não é bem legal dele já vai ter que ser uma coisa a mais que eu vou ter que me preocupar contra meu time então não é legal pegamos aí o dei da sw tio certo e vamos lá tentar usar o filho da última vez ele foi respeitado foi banido mas vamos lá o que tirou o óleo é bom aqui o tablo que eu fico pelo menos com uma lida é mais né se bem que eu tenho pensamos a mal pensamos não dá só para usar toda hora a minha vida principal são o óleo veio mori né aqui a gente coloca já o morizão e já mostrei como é que ele tá né eu coloco morizão o que pegou lá o pintor e já tirou um estripe da minha mão e pegou a danadinha né eu vou pegar aqui ele e vou pegar junho juninha tá dessa forma aí rapaziada juninha tá dessa forma aí tá já tenho três estripes em áreas o que me deixa ali mais à vontade pegou lá e a a macho macho os provavelmente eu vou puxar aqui uma charla por cima desse cara aí hein achá-los parece bem bem viável aqui e aí meu jovem e tá danadinha né o que isso aí é ok eu vou assim vai contar aí o o de ontem tá dessa forma tá vamos lá e é muito provável nessas condições aqui que ele tira charla é muito provável que nessas condições aí ele tira charla a aqui tá todo mundo rodando aí quase na faixa de 180 né ela aqui tá no na faixa do 165 mas tem a base de 105 que dá 280 o mori tem mais 280 ela também ele também e ele aqui tem quase 280 também né então tá rodando meu time aí acaba que ele tá rodando numa no espírito bem bacana vamos lá vamos ver se o figaro passa é ele vai tirar a charlotte não é viável nessa partida aqui deixar a charlotte passar não porque se a charlotte passar vai fazer um estragos em um time dele bacana viu eu acho por isso ele deixar a charlotte passar hein eu acho um pouco burrice não deixou a charlotte passar tá ok ok isso foi bom isso foi bom apesar de eu não ter nenhum reseto e coisa e tal eu tenho um stun mas ele colocou lida de res né eu tenho um stun pá pode ser que dê bom e o figarozão também passou tá rapaziada aqui a gente já manda aqui popopopo nenhuma bomba novamente mas teve stands né esses stands aí foi muito bom a gente já puxa aqui ok e reduz uma barra né nice temos aí bastante redução de barra a vamos aqui e já derrubou ela daí ok eu vou tentar uma bomba aqui vai porque se ele levanta aí com a bomba ele já explodiria mas nem água da bomba né ok a matar é importante vai é bem importante eu diria uma bomba não até agora nada né meu filho até agora nada de bomba né ataque break importantíssimo eu acho que ele joga antes da da charlotte ó é vai jogar porque vai dar as duas não não deu slow ai procurou caraca foi muita coisa aí ao mesmo tempo em muita coisa mesmo tempo mas ok vai lá vamos lá e a vai usar a proteção da alma isso mesmo o que é que a gente pode fazer aqui agora e não estão não e caraca que deu errado hein ele tem a dois né no finalzinho aí deu tudo muito errado né não estão ok a gente conseguiu estripar uma bomba pelo amor de deus não e caraca não deu nenhum tem uma paradinha aqui nela vamos aqui para o ataque break ok mas ainda dá para ganhar hein a juninha muito linda essa skin parabéns aí para com te uso pela skin foi muito boa mesmo e não tivemos nenhuma bomba novamente tá não o figaro pelo amor de deus cara não faz assim não assim tu acaba comigo tá ele tá indo lá para cima do figaro eu vou finalizar logo aqui vai já finaliza lá dentro estão aqui filhão uma bomba aqui ó não ok que isso cara a tenta estão daqui papapá show de bola conseguimos um pelo menos uma bomba meu garoto não 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 vai pelo 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 bloqueio de cura vai é o que ela transforma em um turno né a bonequinha nojenta a proteção da alma ou vai recitar vai recitar o o rapazão lá não tá eu precisava que ele recitar muito o de vento né vai meu filho uma bomba não ok meu deus cara não não consegue não consegue ela já tem a cura não a ok eu acho que mata aqui em show de bola matou bloqueio de cura bloqueio de cura saiu mas a bomba não saiu tá rapaziada então conseguimos vencer pelo menos os mais não foi muito com a ajuda do figaro em si tá galerinha não foi muito com a ajuda do figaro em si porque ele basicamente não acertou nenhuma bomba acertou o strip quase tal mas a bomba não acertou nenhuma tá rapaziada a minha ideia de fazer o figaro aqui dessa forma é porque eu não tenho tá galerinha outro certo e vai tão rápido quanto esse tá ele tá com 180 tá de parte e ele aqui tá com 175 de vat aí vem 170 também de vat e ele teria que ficar com tipo 185 de vat para vir antes de todos os outros móveis porque ele é um stripper e ele faz até que essa função de stripper bem o problema é que a função de bom ele ele não fez tão bem né ele naquele modo que dá para você contar você vai mais atrás de colocar ele como stripper do que de fato tentando se confiar na bomba dele tá rapaziada então tá aí o figaro eu vou jogar em lá e mais vezes com ele lembrando que nossas lives começa na tweet a partir geralmente das 21 horas 21 horas tá rapaziada então a partir das 20 horas dá um confere que a gente já pode estar ou tá jogo vou jogar mais com ele e vou tentar testar mais móveis também como o daphnis a a hack e outro que tomou bom o lá que eu tomou bom mas o bicho não tá foi isso que vai complica né então vou testar esses móveis também ali nos prono em live tal talvez traga até mais vídeo caso vocês gostarem desse daqui deixe seu like seu comentário e coisa e tal tá rapaziada se inscreve não for inscrito o link do mundo sempre aqui abaixo espero que vocês tenham gostado vocês falam muito que pô já atrás da rta atrás da rta então tá gostar aqui um gostinho aí para vocês do figaro novo bomber entre aspas aí agora todos os palhaços são bombers né e o figaro entrou também na moda tamo junto valeu e falou bom aí é é é é o é o o